Eu tinha um primo que tinha estudado em Harvard, naquela época poucas pessoas iam estudar fora e poucas pessoas iam estudar em Harvard, mas eu tinha um primo que tinha estudado lá e a família achava legal o que ele tinha feito por lá e aí me candidatei para entrar e entrei em Harvard. Naquela época era bem mais fácil do que hoje em dia, hoje em dia tem milhares de candidatos e poucos entram, mas eu entrei e então fui lá para Harvard. Eu acho que estudar fora abre os olhos, abre os horizontes, se aprende uma outra cultura, eu não acho essencial não, mas eu acho que soma. E no meu caso, quer dizer, eu era um carioca, típico, no sentido, gostava de praia, gostava de tênis e assim. Minha mãe tinha ambições grandes, transmitia para mim. Agora, meu mundo era pequeno, meu mundo era ganhar o próximo torneio de tênis, pegar a onda maior, esse tipo de coisa. Quer dizer, então, Harvard abriu meus horizontes, comecei a ter que ler coisas que eu nunca tinha lido antes, convivia com os alunos mais inteligentes dos Estados Unidos ou do mundo, assim. Então, me deu uma outra perspectiva, quer dizer, o meu grande, que era desse tamanho, passou a ser bem maior, né? E comecei a entender mais o valor de ideias também, a importância que ideias tem em termos de criar uma cultura, de praticar ideias de longo prazo, né? Passei a ter uma visão de longo prazo maior. Como eu convivia com pessoas excepcionais, tanto em termos de professores, como em termos de outros alunos, também aprendi alguma coisa em termos de avaliação de pessoas e a qualidade das pessoas. Então, foi importante em todos esses sentidos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.